Estamos aqui, acabando a fazenda de Coyer, estamos aqui com três máquinas, essa é a soja da fazenda, está dando mais ou menos de um palmo a dois palmos mais ou menos, uns 40, 50 sacos por alqueire, lá outra máquina, e lá no fundo, atrás da carreta, não dá para ver, está outra má, vamos ver aqui a bichona engolindo aqui, trabalha bonito mesmo, isso aqui pode vir STS que não pega não, olha o batidão da bicha, que é carrasquinha mesmo, pode ver que a bicha está tremendo um pouco, é o terreno que não é muito bom, o molinete é 200 por hora, a macracica, ali o Luiz Henrique em cima, chega o rei mesmo, chega o bopo mesmo, aí corre, chega o corrente mesmo, aqui a viatura, com essas testes, não joga nada fora, a viatura da assistência ali, aqui a bicha é bom na corredeira, sucói, os melhores maquinistas que nós temos aqui, esse aí é carrasco na máquina, e aí, aqui, Quebrou o bico da maca aqui Vamos revisar Quebrou o bico Ó Vou descer aí Vou dar um talento nela agora Vou dar um talento nela Assistência técnica sempre alerta Qualquer probleminha Estamos aí Vamos dar um talento na bicha agora Um abraço